Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2024 da SBC Agrícola. Meu nome é Alisandra Reis, sou coordenadora de relações com investidores. Presentes aqui comigo, nosso CEO, Aurélio Pavinato, e o nosso CFO, Nirol, Ivo Brum. É um privilégio estar com vocês nesta manhã. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde você encontra a respectiva apresentação. Destaco que para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no Zoom, ícone do Globo, com a descrição Interpretation, localizada no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles que estarão ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute o original áudio. Para o Q&A, Sessão de Perguntas e Respostas, orientamos que suas perguntas sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone e câmera aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone, a câmera ao vivo, favor escrever sem microfone ao final da pergunta para que eu leia em voz alta. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da SLC Agrícola constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da SLC Agrícola e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra para o nosso CEO, Aurélio Pavinato, para iniciarmos a nossa apresentação. Pavinato, pode prosseguir, por favor. Bom dia! Agradecemos a participação de todos na videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2024 da SLC Agrícola. Vamos para o slide 4, onde comentamos sobre o cenário do mercado de algodão. O algodão vem apresentando dados consistentes pelo lado da demanda, tais como vendas de roupas e acessórios textos dos Estados Unidos, que em 2023 foram superiores a cento... Desculpe aqui, que tem um número equivocado. Eu vou atualizar o número aqui. O acumulado nos primeiros três meses do ano de 2024 atingiu 66 bilhões de dólares. E, em comparação com o ano passado, ele foi 64 bilhões de dólares. Ou seja, a demanda está consistente. Além disso, as importações chinesas de algodão seguem fortes, registrando sucessivos volumes de importações superiores aos registrados ao longo dos últimos cinco anos, segundo os dados do USDA. Ainda pelo lado do consumo de algodão, a taxa de operação da indústria na Ásia vem se mostrando resiliente. Em março, registrou uma taxa superior à média, segundo os dados do CCF Group. A expectativa de consumo mundial de algodão, segundo dados dos Estados Unidos, é de 112,9 milhões de fardos, frente a um cenário de produção de 112,8 milhões de fardos, gerando um saldo quase zerado para a safra 23-24. Para a safra 24-25, a área de algodão dos Estados Unidos deve aumentar em 4%, segundo o relatório de perspectiva de plantio divulgado em março de 2024 pelo USDA. Vamos para o slide 5, por favor, para falarmos sobre a soja. Nos Estados Unidos, a safra 23-24 fechou com uma produção de 113,3 milhões de toneladas, resultando em uma perda líquida de aproximadamente 9,4 milhões de toneladas, frente aos dados inicialmente desestimados, segundo o USDA. No Brasil, o clima menos favorável, com destaque principalmente para o Mato Grosso, fez com que a Conab revisasse a sua estimativa de produção em menos 9%, partindo de uma estimativa de 160 milhões para os atuais 146 milhões de toneladas. Na Argentina, o plantio está indo bem e a expectativa, segundo o USDA, é de uma produção de 50 milhões de toneladas. Em resumo, a safra 23-24 deverá apresentar produção superior ao consumo em aproximadamente 15,6 milhões de toneladas. A expectativa inicial da área plantada para a safra 24-25 nos Estados Unidos é de um aumento de 3%, segundo o relatório de perspectiva de plantio divulgado em março de 24 pelo USDA. Indo para o slide 6, por favor, vamos falar um pouco sobre o milho. O balanço global deverá apresentar um volume de produção superior ao consumo em aproximadamente 29,2 milhões de toneladas. A safra 23-24 nos Estados Unidos já foi finalizada. No entanto, no Brasil, a Conab estima uma produção total para o milho de 113 milhões de toneladas em comparação com a estimativa do USDA de 124 milhões de toneladas. Na Argentina, segundo estimativas da Bolsa de Cereales de Buenos Aires, a produção de milho foi reduzida em aproximadamente 18% em relação às estimativas iniciais em decorrência do ataque de pragas, cigarrinha. A estimativa inicial era 56,5 milhões de toneladas e atualmente está em 46,5 em comparação com a estimativa do USDA de 55. Esse ajuste na produção de milho na Argentina é importante para o reajuste global das exportações, uma vez que a Argentina está entre os maiores fornecedores globais de milho, atrás apenas do Brasil e dos Estados Unidos. Com relação às primeiras estimativas de área plantada para a safra 24-25 para os Estados Unidos, segundo o relatório de perspectiva de plantio divulgado em março de 24 pelo USDA, a expectativa inicial é de uma redução de em torno de 5% para a área de milho no país. Vamos para o slide 8, para falarmos sobre o nosso desempenho operacional na safra 23-24. A safra 23-24 foi caracterizada pelo fenômeno Ninho, que impactou principalmente o oeste do Mato Grosso, região que sofreu redução significativa nas precipitações nos meses de outubro, novembro e dezembro do ano passado e que prejudicou o potencial produtivo da soja. A safra de soja foi totalmente colhida, atingimos 3.276 quilos por hectare, 17% inferior ao orçado e 1% superior à média nacional. As culturas do algodão safra, segunda safra e milho segunda safra, apresentam boas perspectivas em relação ao potencial produtivo, o que indica excelentes condições de atingirmos os projetos indicados. No slide 9, demonstramos os custos e o RED da safra. Os custos por hectare orçados para a safra 23-24 apresentam uma redução média em reais de 10% em relação ao orçado da safra 22-23. Essa redução reflete principalmente redução dos preços dos nossos principais insumos. avançamos na posição de RED 23-24. Na soja, somados os compromissos, travamos 75% da produção. No milho, estamos com 38% da produção travada e no algodão chegamos a 51% de proteção. Passo a palavra para o colega Ivo Brum para comentar sobre o nosso desempenho financeiro. Ivo, por gentileza, pode prosseguir. Está no modo Ivo, está no modo Ivo. Então, vamos de novo. Aqui eu já tinha aberto antes, mas acontece. Bom, obrigado, Favnatto. Bom dia a todos. Podemos, por favor, ir para o slide 11, onde trazemos alguns destaques do nosso demonstrativo de resultado. Os impactos do El Ninho na safra 23-24 que atingiram principalmente a soja estão refletidos no nosso demonstrativo de resultado. A nossa receita líquida encerrou o primeiro trimestre em quase 2 bilhões de reais. O lucro líquido de praticamente 229 milhões de reais infelizmente foi 60% inferior ao primeiro trimestre de 2023. E o EBITDA ajustado atingiu 704 milhões de reais com margem EBITDA de 36%. Vamos para o slide 12, onde podemos observar a nossa geração de caixa. A geração de caixa no trimestre foi de 196 milhões negativos, principalmente devido à menor receita da soja em função de volume e preço, e também aos pagamentos dos insumos da safra. Agora vamos para o slide 13, onde mostramos o endividamento da companhia. A dívida líquida ajustada encerrou o trimestre em 2,4 bilhões de reais. Apesar da geração de caixa negativo, a relação dívida e líquida EBITDA ajustado finalizou o período em 1,31 vezes. Vamos para o slide 14 para falarmos sobre a distribuição do lucro líquido da controladora. Nossa Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária foi realizada em 29 de abril de 2024, onde os acionistas aprovaram a distribuição de 389 milhões de reais, representando 50% do lucro líquido ajustado da controladora, 24 milhões como juros sobre capital próprio, pagos em janeiro de 2024, e 365 milhões a título de dividendos, cujo pagamento será realizado no dia 15 de maio de 2024. Com base no fechamento de 2023, o dividend yield é de 4,7% ao ano. Devolvo a palavra para o Avinato, que irá apresentar as informações sobre o segmento e as perspectivas para a safra 24-25. Obrigado, Ivo. Podemos avançar para o slide 16, por favor, onde apresentamos as perspectivas para a safra 24-25. Conforme o fato relevante divulgado em 29 de abril, ampliamos nossa joint venture com a Agro Penido, fazenda pioneira, com adição de 18.700 hectares físicos, com potencial de plantio considerando a segunda safra de 31 mil hectares. O contrato atual da fazenda pioneira possui prazo até a safra 27-28. Com a expansão da joint venture, o prazo das duas áreas combinadas foi estendido até a safra 43-44. Com essa ampliação da parceria, o novo potencial de plantio da fazenda pioneira passa a ser para em torno de 65 mil hectares, incluindo as duas safras. Agora vamos para o slide 17, onde vamos falar sobre a compra de insumos para a safra 24-25. Para a safra 24-25, cujo plantio começará em setembro de 2024, continuamos as compras dos insumos, foram adquiridos 91% dos fertilizantes fosfatais 75% do cloreto de potássio e 53% dos nitrogenados e 18% dos defensivos agrícolas, aproveitando as oportunidades oferecidas pelo mercado. Podemos avançar para o slide 18, por favor, onde apresentamos a posição atual dos REDS já fixados pela companhia. Iniciamos as vendas da soja safra 24-25. Somados os compromissos, atingimos 40% da produção estimada. Para as demais culturas ainda não realizamos fixações. Adicionalmente, aproveitamos os momentos de alta do dólar para iniciar o travamento do câmbio das culturas. Vamos para o slide 20, onde comentaremos sobre o nosso novo diretor de vendas. Conforme comunicado ao mercado, divulgado em 8 de 5 de 24, na reunião do Conselho de Administração, realizada na mesma data, foram nomeados como diretor estatutário o senhor Álvaro Luiz Dili Gonçalves, diretor de RH, Sustentabilidade ETI. O senhor Álvaro tem 37 anos de SLC Agrícola. E como diretor de vendas e novos negócios, o senhor Roberto Acauã Jr., até então gerente jurídico e de compliance. O senhor Roberto Acauã tem 15 anos de trabalho para a SLC Agrícola. Para finalizarmos, vamos avançar para o slide 21. Gostaríamos de expressar nossa profunda solidariedade com os cidadãos atingidos pelas enchentes que assolam o Rio Grande do Sul desde a semana passada. Constituímos um comitê de crise com foco no auxílio aos nossos colaboradores, suas famílias e comunidades. O Instituto SLC tem realizado doações e está incentivando o apoio ao Banco de Alimentos do Estado para todos que quiserem contribuir. Temos a convicção que a união de todos irá reerguer o Estado, que nos orgulhamos muito e de tanto onde pertencemos. Obrigado. E agora abriremos para a sessão de perguntas e respostas. Agora daremos início ao Q&A. Pedimos, por gentileza, que façam suas perguntas por escrito de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, solicitamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para quem faça as suas perguntas ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone. Caso não queira abrir seu microfone ou câmera ao vivo, favor escrever sem microfone ou câmera ao final da pergunta para que eu leia em voz alta. A nossa primeira pergunta vem do senhor Matheus, analista de seu site do UBS. Matheus, por gentileza, pode abrir o seu microfone e a sua câmera para fazer a sua pergunta. Oi, bom dia, Pavinato, Ivo, Ali. Obrigado por pegar minhas perguntas. Minha primeira pergunta é entender um pouquinho a perspectiva de CapEx para o ano. Estive um pouco abaixo, talvez, do ano passado. Deu que entender o quanto desse nível menor é efetivamente um nível menor que vai ser aplicado no ano de CapEx ou se é meramente uma questão trimestral e a gente deveria pensar num CapEx recorrente, por assim dizer, parecido com o que foi ano passado, excluindo a parcela das compras de terras e daí mais um adicional em cima disso dado a perspectiva de crescimento para 2024 e 2025. E daí, a minha segunda pergunta sobre o risco da safra de algodão e de milho. Se a gente tivesse feito esse call duas, três semanas atrás, a pergunta seria de uma perspectiva de uma safra de milho e algodão talvez até com risco de upside, de produtividade, com o desenvolvimento inicial da safra e com as consultorias falando que estava bastante forte. mas como é que vocês estão enxergando agora, principalmente com esses últimos dias de um tempo um pouquinho mais seco no centro-oeste, se a gente puder colocar na balança os riscos de passar um pouco da produtividade que está no plano ou ficar um pouquinho abaixo, como é que vocês estão encarando essa dinâmica? Obrigado. Bom dia, Matheus. Obrigado pela pergunta. Eu vou responder a segunda pergunta sobre perspectiva de produtividade e depois o Ivo responde sobre a pergunta sobre o CapEx. o clima de janeiro, fevereiro, março e abril foi muito bom. Então, as safras de algodão e de milho estavam com potencial muito alto. Em abril aconteceu um pouquinho de chuva em excesso, então acabou prejudicando um pouquinho o baixeiro do algodão safra, estava já mais pronto, mas, em compensação, formou um excelente ponteiro. O algodão segundo a safra, ele estava com potencial fabuloso e está ainda. A chuva que deu foi excelente em abril. o não chover agora em maio, Matheus, ele vai talvez retirar um upside, mas a visão nossa hoje é que, mesmo sem ter mais chuva de agora para frente, a gente vai conseguir atingir a nossa meta de produtividade. Então, em resumo, em resumo, a gente não depende mais de chuva para atingir o objetivo. se der mais uma chuva agora em maio, provavelmente o algodão segunda safra, nós teremos novamente uma produtividade record. E o nosso projeto, a nossa meta, ela é um pouquinho inferior ao atingido no ano passado. No ano passado, nós produzimos 136 arobas de pluma por hectare, na média geral, de primeira e segunda safra, e a nossa meta esse ano é 130, de acordo com a linha de tendência. Então, o sentimento nosso hoje é de que o 130 está garantido. E aí vai depender agora do clima para frente para ter algum upside ou não. O milho da mesma forma. O milho também, o milho do centro-oeste. Por que que o segunda safra, mesmo chovendo em abril, ele está bem encaminhado? Porque a gente plantou mais cedo o algodão segunda safra esse ano do que o normal. Então, por isso que a cultura já está mais evoluída do que estava normalmente em anos passados. Por isso que a gente não está assim tanto dependente daquela chuva de maio para garantir uma excelente segunda safra. E no caso do milho, é o mesmo raciocínio. O milho do centro-oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, ele está muito bem encaminhado, já garantido, em termos de ser uma safra muito boa. Nós temos o milho do Maranhão, que foi plantado um pouquinho mais tarde, em função do atraso do ciclo da soja. Então, que está um pouquinho mais exposto. Mas, mesmo assim, a expectativa nossa hoje, então, se não chover mais, é colher no Maranhão menos do que o projeto, mas colher no Mato Grosso do Sul mais do que o projeto e um compensar o outro e nós conseguir atingir o projeto de milho. Esse é o resumo do cenário de clima que está acontecendo hoje, né? E a nossa perspectiva de fechamento. Esse calor, o calor excessivo, ele tem um efeito sobre as plantas que, às vezes, é difícil de mensurar. E, às vezes, na hora que coloca a máquina, você percebe, ah, pesou menos o grão, pesou menos o capulho, ah, porque, ah, não, não faltou água, mas faltou, mas teve excesso de temperatura. Então, a tua pergunta, esse calor excessivo agora, ele é benéfico? Não, ele não é benéfico, o calor excessivo, né? Ele, mas nessa fase da cultura, provavelmente, não vai ter maiores efeitos, porque essa aqui é uma fase agora de transferência dos fotoassimilados das folhas para as maçãs, no caso do algodão, e para o grão, no caso do milho. Já não é mais aquela fase de formação da planta e formação e fotocínios e formação dos fotoassimilados. Então, esse é um resuminho da nossa visão hoje para a colheita de soja, de milho e de algodão. Ivo, sobre o capex. Obrigado aí, Matheus, pela pergunta. Vamos lá, então. Bom, capex, né? A gente teve o capex em 2023 de um bilhão e vinte e cinco, mas trezentos e sessenta e cinco milhões foi terras. Se tu tirar terras, nós vamos ir para um patamar de trezentos e sessenta, trezentos e cinquenta, seiscentos e cinquenta, seiscentos e sessenta, tá? Em dois mil e vinte e dois foi seiscentos e nove, né? Então, se tu ver que histórico nosso é ficar em torno de seiscentos, setecentos milhões. Então, esse ano não vai fugir muito essa relação. Quando tu olha essa situação do trimestre, que realmente foi menor, né? E tu tem também de novamente excluir terras para fazer essa análise, né? A gente vai ter uma diferença de mais ou menos de cem milhões. Aí eu vou te diria sim, é temporário, isso aqui é uma, é momentâneo, é uma situação de trimestre, né? Agora, com a entrada da fazenda pioneira, toda essa ampliação, provavelmente a gente vai acelerar, né? Essa parte de capex ao longo do ano, né? Até porque tem um pedaço da fazenda que é a conversão de pasto, né? Então, a gente vai ter uma aceleração nisso e com certeza vamos investir mais agora em imobilizado, em correção de solo e etc. Obrigado, Ivo. Obrigado, Fernando. A nossa próxima pergunta é do senhor Guilherme Palhares, analista de Southside do Santander. A pergunta vai ser feita apenas por áudio. Palhares, por gentileza, pode abrir o teu áudio e prosseguir com a tua pergunta. Bom dia, pessoal. Vocês me escutam legal? Positivo. Perfeito. Primeiramente, Pabinato, queria agradecer pelos esforços que a CLC tem feito na região sul para conseguir ajudar na reconstrução do estado. A gente sabe que a situação é bem difícil e esse tipo de iniciativa faz muita diferença na vida das pessoas. E aí, passando um pouco para as perguntas, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre esses novos contratos de arrendamento. A gente já viu agora a companhia anunciando uma nova expansão e eu queria entender, olhando para 24 e 25 e para o planejamento da safra, dado que a companhia já tem comprado insumos, qual é o timing possível para caso tenha mais alguma área? O que seria o ideal? Existe ainda a possibilidade de ter alguma coisa a mais ainda olhando para 24 e 25? Ou esse deve ser o formato final que a gente deve ver a companhia entrando nesse novo planejamento? E segundo ponto, se vocês pudessem falar um pouquinho sobre a estratégia de hedge, o Pabinato você comentou um pouquinho sobre essa questão do câmbio que a companhia já avançou um pouco a fixação, mas a gente vê ali que na cultura do milho e na cultura do algodão a companhia ainda não tem avançado muito para 24 e 25, então se você puder comentar um pouco que patamar de preço a companhia acha interessante começar a olhar esse mercado futuro e tentar entender um pouquinho mais de tempos e movimentos desse planejamento de preço. Obrigado. Bom dia, Guilherme. Perfeito. Obrigado pelas perguntas. sobre expansão de aranamentos, neste momento que nós estamos vivendo com preços mais baixos, com margens menores, estão aparecendo mais oportunidades de aranamentos, né? Então a gente anunciou essa expansão com agropenido e tem perspectiva de ter novos projetos. Obviamente, ainda depende do foco nosso nesse momento que é o foco em áreas maduras que viabilizam já entrar plantando já nesse primeiro ano e projetos que demandam conversão de pasto, por exemplo, aí já o prazo está esgotando, está esgotado praticamente, né? Nesse caso da pioneira, tem uma conversão de pasto que já está sendo executada, inclusive, nessa conversão do pasto para o plantio do próximo ano. Mas novos projetos, quando tem conversão, aí demandam uma atividade muito mais intensa de conversão de pasto. Então, acho que não é o caso para esse próximo plantio. Mas assumir áreas que já estão sendo operadas e áreas maduras, aí a gente dá para resumir assim, até a metade do ano a gente teria condições de fazer negócios e incorporar áreas maduras já, né? Então, a gente está trabalhando com perspectiva de ter algum crescimento adicional. Sobre os REDs, então, o RED de soja, a gente está, eu diria assim, bem encaminhado, né? Inclusive, agora, nessa última semana, a gente acabou evoluindo um pouquinho mais na fixação, joguei esse arrepio que deu no preço da soja em função da enchente aqui do sul, né? E evoluiu um pouquinho mais. E o algodão e o milho, aí são cenários, né? Olha bem o algodão, o milho. O milho, o preço esteve muito pressionado aqui no Brasil, especialmente o preço em reais e no mercado internacional também. O cenário que nós temos para o milho, uma safra na Argentina que vai ser menor do que a que está estimada pelo USDA e bem menor, de 55, tudo indica que ela vai ser de 46, 47. A bolsa de cereais já está estimando esse montante, né? Então, é uma redução bem expressiva na produção da Argentina e esse volume que reduz na produção da Argentina é um volume que deixa de ser exportado, né? A produção brasileira, mesmo com o clima favorável do centro-oeste, o clima não está tão favorável no Paraná. O Rio Grande está embaixo d'água e o Paraná de Santa Catarina para cima está seca e quente. Então, talvez a safra brasileira não vai ser talvez mais parecida com o número da CONAP, que é 113, do que do número do USDA, que é 124. Então, tem uma quebra de safra já a ser contabilizada aqui no Brasil e na Argentina. Tem um cenário os argentinos em função dessa perda grande que eles tiveram em função da cigarrinha, que é uma praga que eles não dominam e nem possuem químicos para controlá-la. Então, a tendência no próximo ano eles plantarem menos milho, assim como os Estados Unidos agora está plantando menos milho em função de break-even e de custo, de custo alto. Então, a gente visualiza um cenário um pouquinho mais favorável para a cultura do milho nos próximos meses. e o mercado doméstico hoje, até o mercado spot, ele paga um preço até melhor do que o preço futuro. Então, tem um desconto de logística muito alto embutido nesses preços. Então, por isso que a decisão nossa de postergar um pouquinho a venda do restante do milho que vai ser colhido agora e estamos com 38% vendido somente, deveria estar talvez uns 50% ou menos até nesse momento de pré-colheta. 50% e 60% ao menos. No caso do algodão, o algodão ele está enfrentando um mercado que sempre está com dúvida sobre o que vai acontecer nos próximos meses. E o que acontece quando o mercado tem dúvida, ele precifica essa dúvida e joga para baixo o preço futuro. E por isso que a gente já faz dois anos, três anos que o mercado do algodão está invertido. Preço presente bem mais alto, preço futuro bem mais baixo. Agora, dois meses atrás, o mercado do algodão atingiu um dólar por libra peso, o preço spot. E o preço em dezembro, ali na frente, dezembro 24, o preço nunca passou de 84, 85 centavos. Quando penso em preço futuro, safra 25, então a safra 24, a gente aproveitou a oportunidade evoluiu nas vendas, liquidamos praticamente as vendas do saldo de estoque da safra velha e chegamos a 51% das vendas da safra que vai ser colhida. Então, a gente evoluiu bem nas fixações da safra que vai ser colhida agora ao longo deste ano. A safra nova, o preço nunca chegou em 80. A safra 24, 25, que vai ser colhida em 2025. Então, os preços para nós hoje, um preço entre 80 e 85, ele já é um preço adequado em termos de rentabilidade com as reduções de custos de produção que aconteceram no mercado, mas o preço nunca chegou lá e por isso que a gente acabou não evoluindo nas vendas. Qual que é o cenário internacional? Então, esse cenário internacional de dúvida sobre consumo, quanto que vai ser o PIB americano? Quanto que vai ser o PIB europeu? A demanda no retail vai reduzir? Essa é sempre a expectativa do mercado. Na prática, o consumo tem sido consistente nos Estados Unidos, tem sido consistente na Europa e tem batido o recorde de consumo. No trimestre, agora, a curva de consumo está no topo, acima dos últimos anos em termos de consumo no retail. A indústria têxtil na China, que ela teve também no ano passado um momento mais de down, agora voltou para os patamares um pouquinho acima da média do uso da capacidade industrial. Então, resumindo, a demanda está firme por produtos testes. Então, demanda firme, a indústria firme, a expectativa que a demanda por algodão se mantenha ao longo dos próximos anos. e aí, com esse não aumento da área nos Estados Unidos, praticamente não aumenta, o aumento de 4%, sendo uma base muito baixa. Então, o preço do algodão não está motivando o aumento de área nos Estados Unidos. Vamos ver agora, amanhã, o USA vai divulgar o dado internacional, então, ver como é que vai ser a área plantada na Índia, na China, mas o preço baixo agora, ele não está estimulando o plantio. E aí, de certa forma, foi bom que o preço agora se alinhou. O preço futuro é baixo, mas o preço spot também está baixo. De certa forma, na nossa visão, esse preço baixo no spot agora, ele fortaleceu a demanda. Quando o preço caiu agora, no último mês, agora, a demanda voltou para o nosso algodão, então, esse preço mais baixo agora, ele fortalece a demanda, e por isso que a expectativa é nossa que a gente tenha algum repique nos preços do algodão. Por quê? O custo de produção nos Estados Unidos, hoje, estava olhando hoje de manhã, o custo cash, só o custo cash, não o custo total, o custo cash está 84 centavos por libra, o custo nos Estados Unidos. Então, não está motivando nem um pouquinho o produtor a plantar algodão, em comparação com o preço hoje de spot, ele é 78, 79 centavos. Então, por isso que esses preços, hoje, na nossa visão, são preços baixos. Eles são preços que não estimulam o plantio. Então, por isso que também, pensando em safra, atual, nós estamos bem posicionados. Tem ali um ano ainda para vender os outros 50%. Pensando em safra nova, 25, aí também nós estamos esperando, ainda nós estamos dentro da nossa política, de começar as vendas, a nossa política é começar as vendas neste trimestre agora, e estamos aí na expectativa que haja alguma reação no preço para começar as vendas 25. Então, esse cenário que a gente tem, então, para milho e para algodão em termos de mercado e de perspectiva de evoluir nos redes. Esse cenário do algodão sempre com a curva muito invertida, ele nos coloca numa posição de fixar mais próximo, ele não está dando a oportunidade de fixar mais longo prazo. Esse é um efeito que está tendo no mercado atualmente, essa dificuldade de fixar mais longo prazo em função desse preço futuro sempre muito inferior, apesar que agora teve um alinhamento, agora está mais alinhado entre preço spot, preço futuro no momento atual. Perfeito, Pavinata, de novo, só reforço os votos que todos estejam seguros e bem na medida. Muito obrigado, muito obrigado, Guilherme. Bom, vocês estão acompanhando pela televisão, mas a situação em Porto Alegre, região metropolitana, é um desastre inimaginável. Ok, vamos para a próxima. A nossa próxima pergunta, ela vem do Barra, do Citibank. Barra, por favor, abra o seu microfone e o seu, a sua câmera e pode prosseguir com a sua pergunta. e o pessoal consegue me ouvir? Obrigado por pegar minhas perguntas aqui. Faço o quórum aqui ao Guilherme que ele falou, acho que, espero que todo mundo seja bem e a salve, nesse momento difícil que estão vivendo aí. Acho que, dois pontos, a gente já falaram bastante sobre alguns pontos que eu queria bater com vocês, até sobre a questão de aumento diária. A gente viu como bem positivo esse primeiro movimento de vocês e, de certa forma, até já esperado pelo que a companhia vinha falando. Acho que já falaram também sobre possíveis aumentos agora nesse momento recente, mas o que eu queria tentar entender um pouquinho mais é sobre o movimento mais de longo prazo aqui da empresa. A gente até falou no último conference call a gente viu esse movimento do grupo chefe dentro da empresa e aí acaba acendendo algumas luzinhas aqui, alguns questionamentos se isso pode ser um movimento mais de longo prazo e até uma possível junção ali, de certa forma, das duas empresas via terra, via corporation, não sei como poderia ser feito isso. Eu queria ouvir um pouco de vocês em relação a isso, como vocês veem esse relacionamento de longo prazo ali com o grupo, se tem alguma coisa realmente, alguma conversa, algum nível de conversa em relação a isso, que seria talvez um movimento super importante para a companhia e talvez um Terra Santa volume 2, se eu posso colocar assim aqui. Segundo ponto, um outro ponto que me chamou a atenção ali no release, a gente tem, e aí eu acho que eu decidi falar um pouco sobre isso em relação à comercialização, está bem atrasado ali, principalmente comercialização de milho e pelo que o Aurélio falou, realmente o nível de rentabilidade parece estar bem baixo e aí dentro desses dois pontos, me corrija se eu tiver se eu tivesse sendo repetitivo aqui, mas tentar entender um pouquinho mais sobre a estratégia de vocês ao longo dessa safra. Essa ideia realmente é segurar essa safra de milho ali, esse estoque de milho até melhorar, como que vocês estão pensando mais em relação à estratégia, porque a gente tem visto isso também dos outros produtores, para não chegar naquele momento como a gente viu no ano passado com os bases super comprimidos, para entender um pouquinho mais sobre a questão da estratégia da companhia. E por último aqui, se pudesse falar um pouquinho mais sobre o business de semente. A gente viu a companhia bem focada nesse negócio no passado recente, pelo que eu entendo aqui, tem uma certa compreensão de margem para esse ano, não sei como está a cabeça de vocês, se pudesse falar, dar um update sobre esse negócio e como que vocês pensam esse negócio no médio e longo prazo, se a ideia realmente é continuar com esse negócio dentro da SLC, se vale a pena pensar no spin-off e tratar o negócio como um negócio apartado desse ecossistema da SLC, ou se é realmente o desenho que vai ficar e o que está hoje dentro da companhia. Obrigado, são esses três pontos. Bom dia, bom dia, Gabriel. Obrigado, obrigado pelas perguntas. O primeiro item sobre o investimento que o Schaefer fez na SLC Agrícola, eu reforço, foi uma demonstração de confiança muito grande na SLC Agrícola, o fato de ele ter comprado essa participação importante das nossas ações. Não temos, temos uma relação muito boa, é o nosso amigo, é o nosso vizinho, somente isso. então até agora o que aconteceu é somente isso em relação à celulação entre Schaefer e SLC. Nós admiramos, assim como ele admira nós, nós admiramos ele como operador, e também planta uma área grande. Sobre a questão do milho, novamente aquilo que eu até comentei anteriormente, a gente está com um montante fixado, o saldo, a gente, nesse momento agora, tem uma capacidade de armazenagem, para armazenar esse milho, ao longo dos próximos meses agora, o mercado vai oferecer uma liquidez maior para esse milho, num preço spot melhor do que ele estava oferecendo fixações futuras, porque o mercado, os fretes, vamos pegar um exemplo, os fretes no Brasil, reduziram agora, e quando, há três meses atrás, se fosse vender o milho para entregar em julho, o comprador estava considerando um frete alto, nesse milho que vai ser, que ia ser transportado, então a liquidação dava um preço menor, então a expectativa nossa, que nesse caso agora, o preço mais spot, ele vai ter uma liquidação melhor do que um preço futuro, em função dessa questão, esse cenário todo, e o frete, no caso do milho, é uma variável bem importante, o milho tem um produto que vale menos, então, um milho que vale Mato Grosso 40 reais, se tu pagar 5 reais a mais de frete, vem para 35, se pagar 5 a menos, vai para 45, muda muito o preço final na fazenda do milho. Uma outra variável que mudou também a nosso favor, nesses últimos, últimos meses agora, é a perspectiva do câmbio, estava com o câmbio se apreciando, e uma perspectiva talvez de apreciar mais, e agora mudou, o câmbio já depreciou um pouco, uma perspectiva que se mantenha mais depreciado, que tem algum repito de depreciação, então, o câmbio mudou a perspectiva, e eu falo isso porque no milho o câmbio interfere muito, interfere em todas as culturas, mas no milho tem um peso maior, novamente, como, aí qual que é o efeito do câmbio no milho? É o efeito no frete, o preço no porto é o preço no porto em dólar, ponto, como o frete ele é em reais, então, os dólares que eu vou gastar para levar o milho até o porto, ele pode ser menos dólar se o câmbio deprecia, então, não é só o efeito no preço em si do grão na fazenda, é o efeito duplo, o efeito do preço do grão na fazenda mais o efeito do frete que na prática é o efeito no preço em reais no porto, que isso que, então, o câmbio depreciado ele ajuda bastante, então, por isso que a expectativa nossa é de ter um preço em reais, nesse caso, pensando em reais, o custo nosso já está formado em reais, nesse caso do milho que vai ser colhido agora, então, essa expectativa é ter um preço um pouco melhor em reais do saldo a vender, talvez mais próximo do preço que a gente já vendeu do que do preço futuro hoje, o preço futuro hoje está menor do que o preço que a gente vendeu, o montante que a gente já vendeu, então, por isso que a gente está sendo cauteloso nessa estratégia de venda desse milho e dentro desse cenário que eu comentei anteriormente, de menor produção do Brasil, da Argentina e menor área plantada nos Estados Unidos, então, tanto que o preço, outra variável, no caso do milho, o preço esporte hoje está R$ 4,60 em Chicago e o preço futuro está R$ 5,00, então, já o preço lá na frente já está precificando um cenário de uma oferta e demanda não tão folgada e por isso que a expectativa nossa do preço em reais tem algum ajuste. A questão do basis, o basis do milho mesmo ano passado, que o basis da soja teve muito negativo, no caso do milho, não, ele ficou positivo sempre porque o preço internacional era tão baixo e o câmbio apreciado que o preço em reais ficava tão baixo que o produtor se negava a vender por um preço tão baixo e aí o prêmio no Brasil ele ficou sempre alto, sempre positivo, sempre do lado positivo o prêmio no caso do milho, então, hoje é uma disputa entre o produtor o preço que o produtor aceita vender e parece que assim quando chegou 40 reais, 35 reais no Mato Grosso o produtor ele está se negando a vender, ele vai vender com prejuízo o milho, né, então ele cria uma resiliência, que nem a soja, a soja quando baixou de 100 reais por saca criou um nível de resistência do produtor vender que dá prejuízo à soja com preço abaixo de 100 reais por saca, né, e então então esse é o cenário que a gente visualiza para o milho, né, em termos de em termos de negócio de sementes nosso, ele é um negócio que está dentro da SLC Agrícola, a nossa estratégia no momento é mantê-lo dentro da SLC Agrícola, porque ele tem ele tem um efeito sinérgico com a SLC Agrícola, por isso que no momento a decisão não é não é expletar esse negócio, mas no futuro tudo pode acontecer, no longo prazo a gente pretende continuar investindo e crescendo nesse negócio, tanto que a nossa capacidade instalada hoje já é para 2 milhões de sacas de sementes de soja, nós vamos fazer esse ano 1,250, então, e além do algodão fazer o máximo possível, estão previstos para esse ano 140 mil sacas, então, então é um negócio sinérgico que gera valor adicional no negócio atual nosso, então a gente pretende continuar crescendo esse negócio. Sorry, desculpa, só a questão de dinâmica de margem, não sei se vocês podem comentar para esse ano para as sementes, mas... Ah, sim, a margem da semente, a tendência é ser uma margem menor, Gabriel, por quê? Porque está todo mundo pressionando preços, em função da que a margem da comodidade apertou, aí está todo mundo, então, todo a rede fornecedor está sofrendo pressão para vender por preço menor, então, a tendência é ser margem menor, sim. Ótimo, pessoal, obrigado. A nossa próxima pergunta vem do senhor Leonardo Alencar, analista de seu site da XP. Leonardo, pode prosseguir com a sua pergunta, se você acha que ficar disponível, pode abrir a sua câmera e pode abrir o seu áudio. Fique à vontade. Bom dia, Pavinato, um dia aí, Valisandra, bom dia a todos. Obrigado por pegar minhas perguntas. Acho que talvez até uma foi, seria mais um follow-up em relação ao ponto anterior. Você já comentou, Pavinato, da questão de sementes, que é uma dinâmica de mares menores para frente, mas se pudesse comentar se você enxerga aqui diante dessas questões climáticas de quebra de safra que a gente viu, principalmente em algumas regiões do Mato Grosso, se a disponibilidade total de sementes de soja para 2024, se ela vai ser maior ou menor. Acho que tem uma expectativa no mercado que tenha uma queda na oferta de sementes e isso pode eventualmente ajudar no mercado e até a questão própria do Rio Grande do Sul também, se algumas sementeiras podem ter sido impactadas. Acho que esse é um follow-up em relação ao ponto anterior. Você comentou até na dinâmica de margens e mares menores que alguns insumos também já caíram, até a questão do frete, mas se você pudesse entrar um pouco mais em detalhes nesse ponto, Pavinato, na dinâmica de fertilizantes, químicos, frete, e onde vocês talvez achem que tenha espaço ainda para recuo de preços dos insumos. E uma pergunta mais de mercado, não tanto específica do DSLC, mas a gente tem observado o Farmer Selling avançando, atrasado em relação ao ano passado, mas de qualquer forma avançando. A questão cambial ajudou, a questão dessa alta de preço recentemente também ajudou, mas ao mesmo tempo até as perspectivas de exportação, no caso do milho, dada a paridade que você comentou, realmente menos favoráveis, até já se desenha um cenário de estoque de passagem de milho e soja mais altos para a próxima safra. Então, se você acha que isso eventualmente vai ser precificado, talvez não, nessa safra, na próxima safra, mas poder entender um pouco a sua leitura nesse aspecto. Obrigado. Leonardo, obrigado pelas perguntas. A última pergunta, você falava dos volumes do Brasil, do Brasil? Isso, Brasil. Tá, tá. Volume de sementes, volume de sementes de soja teve algumas variedades que foram afetadas no Mato Grosso, na verdade, precoces, em função da seca que deu e comprometeu a produtividade e aí teve algumas variedades que têm escassez. Mas quando você olha o conjunto da obra, em termos de volume de sementes, não tem escassez de sementes. Sempre o mercado trabalha com estoque excedente e aí as demais regiões conseguiram colher, nós também, na Bahia, colhemos, a gente colheu o volume que nós tínhamos planejado em colher de semente e no nosso caso, a gente, a informação que nós temos é um dos demais vizinhos também, então a gente não vai ter falta de sementes no mercado. Os fertilizantes, eles retornaram para os patamares históricos, em termos de preços de fertilizantes e estão oscilando. O potássio caiu, não chegou bem no histórico, ou chegou próximo do histórico, o fósforo tem o super simples, o que é um produto de baixa concentração, é o que caiu mais, mas mesmo assim, ele está ali um pouquinho acima do histórico, agora ele chegou a bater o histórico, voltou um pouquinho. Os nitrogênios têm oscilado, os nitrogênios, eles deram uma ajustada boa agora recentemente, por isso que a gente evoluiu as negociações também e agora depende aí da demanda do emissério norte, mas eles estão ainda nesse patamar histórico, os fertilizantes, e aí você tem que aproveitar as oportunidades para fazer posição e tentar fixar um custo menor. Quando a gente compara esses preços de fertilizantes com os patamares de preços das commodities, as commodities também estão em um patamar histórico, considerando uma atualização de inflação. Quando pega o preço do algodão hoje, ele está em um patamar histórico, só que o custo de produção, vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos, que tem a USDA, faz o trabalho bem feitinho e correto os números, há seis, sete anos atrás o custo lá era 72 centavos, o custo cash, era 72 centavos por libra, agora o ano passado era 82, agora é 84, é o dado atualizado. Então teve um aumento de custos, então esse preço histórico do algodão é um preço que não remunera o mercado internacional adequadamente. No caso da soja, a soja 12, 11,5, 12, talvez seja o novo preço histórico dela, o preço histórico dela sempre foi 10, só que a 10 não remunera em lugar nenhum. então o preço futuro histórico provavelmente não vai ser 10. Teve inflação e ele vai ser mais 11,5, 12, talvez, na próxima década. Então ele está em um preço histórico, por isso que quando calcula a relação de troca, a relação de troca hoje do fertilizante, que é uma conta que mais oscila, ele está relativamente adequado hoje na relação de troca no caso do fertilizante, tanto para a soja quanto para o algodão. o milho é uma outra variável, o milho sim, o milho a gente teve, a gente sempre tinha mais de milho apertado, ou quase sem margem, aí tivemos o boom do milho, margens muito boas, e agora estamos voltando àquela condição de plantar milho para gerar margem de contribuição, e não para gerar rentabilidade. E parece que esse é o cenário no Brasil que tem um custo logístico alto para levar para o porto. Então no mercado internacional o milho gera tanta margem quanto a soja nos Estados Unidos, mas no Brasil, no preço histórico de milho, no preço histórico de soja, no Brasil o milho, especialmente o milho, o milho é onde a gente planta mais afastado do porto. O milho do Paraná, o milho do Paraná é uma outra conta porque está mais próximo do porto e consegue gerar uma rentabilidade melhor. As vendas versus estoques. Este ano a gente, o Brasil produziu menos soja do que o ano passado, Leonardo. E produziu menos aonde? Especialmente no centro-oeste. Produziu muito mais. Produziu muito mais. Na próxima safra, na próxima. Essa realmente, sem dúvida nenhuma, já fica bem mais baixa. Então o estoque de passagem da safra atual vai ser muito menor do que o ano passado. Vai ser menor. Então por isso que a logística melhorou, a logística reduziu, por isso que os bens se recuperaram antes. Os bens da soja já estão positivos hoje. O ano passado virou positivo só em mente em agosto. Ele já está positivo hoje. Então a expectativa é que tenha uns prêmios melhores no segundo semestre e tenha, inclusive, uma liquidez melhor da soja, do saldo a vender. A próxima safra, aí entra uma outra discussão estratégica, né? Qual que é a capacidade instalada do mundo em produzir? Soja, milho, algodão, trigo, arroz. A capacidade instalada ela é maior do que o consumo. Por que ela é maior? Porque ao longo do tempo tem as perdas por eventos climáticos. Se der um ano de clima perfeito em todos os lugares, vai ter uma oferta. Porque a capacidade instalada ela é maior do que o consumo. E aí os preços caem. Mas o que que tem acontecido recentemente? Cada vez eventos climáticos mais intensos e provocando maiores danos. Então nós temos que estar preparados para maior volatilidade nos preços das commodities inclusive. Então porque tu faz uma simulação hoje, aí eu vou botar a capacidade do Brasil, dos Estados Unidos, da Argentina, todo mundo produzir sódio, produzir mídia e safra cheia em todos os países, preço para baixo. E cai mais do que hoje, do que está hoje. agora no meio do caminho tem os eventos climáticos que acontecem e geram quebras de safra. Então por isso que essa oscilação nas ofertas é que provoca volatilidade nos preços e oportunidades para quem tem algum estoque. Por isso que o vender muito barato antecipado talvez não é a melhor decisão. É o exemplo do milho agora. Ah, vamos entre aspas dar o milho. Não é a melhor decisão porque no meio do caminho sempre tem eventos climáticos que podem acontecer e podem provocar uma oscilação nos preços. Nesse caso no sentido favorável porque vender milho a R$33 no Mato Grosso é melhor esperar quando eu risco porque por menos como chegou a bater, chegou a bater. Então esse é o cenário. Então o 2024-25 se tiver safra cheia em todos os países é pressão nos preços, é pressão na logística no Brasil. Não há dúvida disso, né? Agora isso vai acontecer. Qual que é o cenário climático? Vamos falar do cenário climático. Qual que é o cenário para o 2024-25? Laninha. Laninha historicamente safra do Sul e da Argentina ruim. Laninha falando em algodão. Safra de algodão americana agora está no campo agora plantada agora anos de laninha abandono de safra no Texas maior do que o normal. Então também essa é uma outra variável que nós estamos voltando a falar de algodão que a gente pode ter oportunidade no preço de algodão ao longo dos próximos meses em função do weather market dos Estados Unidos. E historicamente anos de laninha como estamos vendo agora são anos em que o abandono de lavouros dos Estados Unidos e quebra de safra de algodão ele é maior. Então esse é o cenário que a gente enfrenta e vive. Aquela velha história a máxima da competitividade em commodities. Tem que saber o quanto que você é competitivo comparado com o setor do teu país e dos outros países. Então o preço da soja vai vir para 10 dólares o milho vai vir para 3,5 o algodão vai vir para 70. Ok. vai destruir produção em todo mundo. E aí você tem que sobreviver a esse ambiente porque logo a solução para preço baixo é preço baixo. Assim como a solução para preço alto é preço alto. Quando o preço está alto depois do preço alto só tem um caminho é preço baixo. Quando o preço está muito baixo tem um caminho é preço alto. Porque o preço baixo regula a oferta. Regula a oferta você deixa de plantar. A área marginal não planta. Aquele país menos eficiente reduz a área plantada. E aí regula a oferta e é o passo seguinte é o preço alto. Agora o Brasil pensando em soque de passagem infra. A gente escoou uma super safra no ano passado. 322 milhões de toneladas. Esse ano agora vai ser menor de 300. Então o ano que vem voltar para 330 340 está dentro da linha de tendência do Brasil. Está dentro da linha de tendência do Brasil. E investimento em infra estão sendo feitos. Nos portos estão sendo feitos. Cada ano inaugura novos portos. As estradas estão melhorando devagarinho. Então a gente tem condições de sempre exportar esse volume que é produzido. Essa parte positiva que o Brasil sempre dá um jeitinho de conseguir exportar. Obviamente pagando um custo por isso. Entre aço vendendo barato. a hora que deprecia o base na verdade nós estamos vendendo barato. Oferecendo um produto mais barato para o nosso consumidor chinês que está comprando e pagando menos. A trade ganha um pouquinho mais nesse meio campo mas o que a trade ganha mais não é tão expressivo quanto quem ganha mesmo é o consumidor final que acaba tendo um preço menor quanto vende com base muito baixo. Perfeito. Excelente explicação. Obrigado. A nossa próxima pergunta ela vem do Lucas Ferreira na lista de seu site do JP Morgan. Lucas, pode abrir o seu áudio e a sua câmera e prosseguir com a sua pergunta. vou colocar a câmera Oi, me escutam? Sim, estamos escutando este evento. Bom dia Ali, Pauvinato, Ivo. Pauvinato, só para tentar sumarizar qual que é a perspectiva de vocês sobre a relação de troca eu sei que ainda está muito cedo começaram agora só a travar a safra que vem no caso da soja algodão todas as incertezas mas quando vocês olham relação de troca fertilizantes talvez os insumos conseguem ter uma visibilidade melhor juros ou seja o carrego o custo de carrego talvez não tão baixo quanto se imaginava esse ano eu estava olhando umas análises interessantes que praticamente são um pouco mais de um terço dos produtores de soja no Brasil não fizeram dinheiro ficaram com prejuízo então assim a minha pergunta é se só uma transição para a Laninha estimando um clima melhor você já acha que é suficiente para o produtor voltar talvez crescer a área ou se a gente deve ter uma racionalização e no caso de vocês se dá para ter uma perspectiva alguma visibilidade olhando as curvas aí de como é que vai se comportar a relação de troca na 24 25 e por fim dada a visão de vocês dessa incerteza no algodão se é provável também que vocês só para tentar estimar o EBITDA desse ano passem de novo com mais algodão para vender em 2025 assim como aconteceu esse ano se é esse o cenário que pode acontecer Perfeito Lucas obrigado pelas perguntas a relação de troca este ano as margens das culturas no caso especialmente a margem da soja ela foi afetada pela redução de produtividade o cenário era de manter margens em níveis históricos desse ano não margens altas mas margens em níveis históricos a perspectiva que nós temos para a safra 24 e 25 obviamente dentro de produtividades na linha de tendência e os insumos nos preços atuais e os preços de soja nos preços atuais e algodão claro um pouquinho para cima conforme eu comentei anteriormente mais para cima de 80 a gente visualiza as margens voltarem para patamares históricos na safra 24 e 25 obviamente trabalhando muito fortemente a questão do custo de produção e isso a gente está fazendo internamente o trabalho forte para ajustar o máximo possível o custo de produção que esses ajustes sempre vêm e permanecem no longo prazo então esse é o cenário que a gente visualiza a gente visualiza uma safra 24 e 25 uma safra de margens dentro de patamares históricos o setor o setor que teve prejuízo esse ano o produtor que teve prejuízo esse ano tem a ver com quebra de safra bastante quem colheu safra normal em tese não é para ter tido prejuízo é para ter tido uma margem ainda razoável nesse ano claro depende de que preço que ele vendeu e quando que ele vendeu se ele pegou o fundo do poço em termos de preços aí não mas se ele vendeu dentro de uma média de preço aí do ano não é para ter tido prejuízo o o crescimento a nossa estratégia é uma estratégia de longo prazo então para nós um ano como esse a margem mais menor para nós é um ano de oportunidades então a gente não vai deixar de arendar tendo oportunidades a lógica nossa é aproveitar esses anos de margem menores que sempre normalmente existem e aparecem mais oportunidades de crescimento então a lógica nossa é aproveitar esses anos de margem menores para crescer o tamanho da empresa e o algodão em relação à expedição no ano passado os gargalos logísticos foram enormes o ano passado a gente teve muita chuva na colheita do algodão então nós tivemos problemas de qualidade no algodão não a qualidade o algodão tem duas qualidades uma qualidade que é a qualidade da fibra em si quão resistente ela é quão grossa ela é e quão comprida ela é e a qualidade visual que a cor ela é branca ou ela é cinza ou ela é marrom e aí ano passado deu muita chuva inclusive na Bahia deu chuva na colheita que nunca dá chuva na colheita e então nós tivemos internamente problemas de conseguir atender todos os lotes que nós tínhamos vendido já e então atrasou um pouco a entrega pela falta do produto disponível no momento e aí tive atraso de navio inúmeras vezes a logística no caso do algodão foi gargalo no ano passado e por isso que ficou um volume tão grande de passagem para o ano atual neste ano atual a gente está com a expectativa então de colher antes o algodão começar antes em função até que a chuva já cortou a gente plantou antes o algodão vai começar a colher antes a gente montou toda uma estratégia de produção de qualidade de ordem de variedade por fazenda para conseguir atender todos os contratos nós já vendemos todo o volume que a gente vai entregar neste ano e a gente entregou ano passado se não me engano 120 e poucas mil toneladas de algodão ano passado da safra nova até dezembro e a nossa meta esse ano é entregar no mínimo 160 ao longo desse ano e já estamos vendidos para entregar esse volume então a gente está numa expectativa então esse ano que a gente vai ter o produto certo na hora certa e que o navio não atrase que a gente consiga então expedir um volume maior da safra nova dentro do ano e não fique tanto volume da safra para o ano seguinte mas a nossa estratégia com a expedição de algodão que o nosso volume é muito grande e nesse caso o algodão o gargalo logístico ele é maior do que a dos grãos porque é um porto só que basicamente que exporta que é Santos e está saindo agora um pouco pela Bahia então a nossa estratégia hoje é uma estratégia do Brasil nós vamos expedir algodão 12 meses do ano nós vamos pegar o nosso volume de produção dá praticamente para dividir por 12 e saber quanto que a gente vai expedir por mês e a gente começa a expedir a safra nova em agosto somente e ainda com volume não muito grande então tem setembro outubro novembro de dezembro para expedir um grande volume da safra nova e esse vai ser o nosso esforço maior agora esse ano para ficar para ao menos conseguir expedir 50% ou quase 50% da nossa produção deste ano dentro do ano legal muito obrigado a nossa última pergunta vem do Thiago Duarte analista de Southside do BTG a pergunta do Thiago será feita apenas por áudio Thiago pode prosseguir Olá bom dia Lavinato Ivo Lisandra bom falar com vocês eu queria correr o risco de ser um pouquinho repetitivo muita coisa já foi discutida mas duas coisas primeiro quando a gente falava talvez no final do ano passado início desse ano a gente sentia de vocês um otimismo grande em relação ao aparecimento de oportunidades de arrendamento de novas áreas de acelerar fazer além dos se não me engano ordem de 35 mil hectares ano de expansão vocês fizeram esse anúncio super interessante da ampliação da parceria lá com a Agua Penida mas eu queria ouvir como é que está esse ano isso parecia ser um ano muito propício para a companhia acelerar expansão um ano mais complexo do ponto de vista de rentabilidade então queria que vocês elaborassem um pouquinho onde essas oportunidades estão e como é que elas estão evoluindo seria bem interessante e aí a segunda talvez mais para o pavinato pegando o gancho de vários dos elementos que você trouxe falando aí de cenário de preço de piso de margens normalizadas de incentivo para o produtor plantar no Brasil Argentina Estados Unidos queria ouvir pavinato como é que você lê uma Argentina numa dinâmica talvez muito diferente quando você pensa em termos de governo de exportação do que foram os últimos 10, 15 anos o Brasil surfou muito do crescimento que o Brasil teve em termos de crescimento de área de produção e de exportação principalmente em grãos nesses últimos 10, 15 anos acho que foi muito em cima de uma Argentina estagnada e aí como é que você lê a Argentina dada a produtividade eficiência custo baixo de produção que eles têm qual o risco para o Brasil não para a SLC necessariamente mas para o Brasil de uma Argentina voltando ao mercado com menos imposto de exportação com mais liberdade para crescer produção seriam essas minhas perguntas obrigado Bom dia Tiago obrigado pelas perguntas oportunidades de crescimento Tiago essa tua intenção é ouvir o nosso otimismo nós estamos animados com perspectiva de crescimento continuamos animados não quer dizer que todos os negócios vão ser ou devem acontecer ou poderão acontecer esse ano às vezes tu começa a negociar um negócio e tu consegue fechar o negócio só no ano seguinte mas a gente continua animado com essa perspectiva de crescimento ao longo desse ciclo agora que a gente vai passar que é um ciclo de baixo sobre a Argentina realmente a Argentina com uma política de incentivo a produção mais intensa ele vai ser um competidor mais forte quanto o Brasil não há dúvida disso o custo de produção na Argentina na região cor ele é um custo menor então eles são mais competitivos do que os brasileiros obviamente considerando que o governo vai reduzir as detenciones porque hoje eles não são mais competitivos em função das retenciones que eles têm lá e as expansões mas aí as expansões deles já são para regiões que tem um clima mais volátil também então o fato do clima ser mais volátil quando você olha a média de soja da Argentina a média dos últimos cinco anos ela está bem inferior do que a média brasileira a brasileira está com 55 56 sacos de média a Argentina está com 47 48 de sacos de média nos últimos cinco anos isso considerando que eles estão como a competitividade deles hoje não é muito alta eles estão plantando nas melhores áreas então qualquer expansão que eles farão eles farão para áreas que têm uma limitação climática um pouquinho maior e essa produção vai ficar mais volátil ainda em termos de efeitos climáticos então obviamente seria muito danoso para o agro brasileiro a Argentina por exemplo zerar os impostos de exportação aí sim porque aí mesmo as regiões marginais da Argentina seriam muito competitivas mas eu não acredito que isso possa acontecer porque também o governo da Argentina depende desses impostos para pagar suas contas então ele vai buscar obviamente um equilíbrio entre a redução de impostos e ajuste fiscal do governo mas novamente o cenário com o Milley é um cenário de que a Argentina fica mais forte um agro mais forte e de certa forma o agro mais forte na Argentina é mais competitivo com os brasileiros e nós temos que enfrentar isso então esse é o cenário quando a gente olha o cenário macro Tiago de evolução o Brasil evoluiu muito nos últimos 20 anos especialmente 25 anos evoluiu muito mas nós não podemos parar no tempo agora nós temos que evoluir muito em tecnologia investir em agricultura digital em aplicação localizada investir em biológicos para nós melhorar a eficiência do nosso sistema nosso sistema hoje ele é eficiente mas ele demanda um controle de pragas e doenças mais intenso do que demanda nas regiões temperadas então daí nesse ponto a agricultura digital que nós estamos utilizando e os biológicos ele vem ao encontro de menor uso de insumos e maximizar o uso de insumos e a gente ficar mais parecido com as regiões temperadas em termos de uso de insumos e aí a nossa capacidade de fazer duas safras por ano aqui no Brasil realmente é um diferencial competitivo muito grande e aí entra a logística quer dizer as ferrovias que devem ser feitas elas são determinantes pensando em competitividade nos próximos 10 anos determinante ter a ferrogrão feita concluir ter a FICO e a FIOL prontas então tendo essas três rodovias a extensão da da Ferro Norte então essa em princípio está acontecendo e vai acontecer a extensão da Ferro Norte a Norte Sul já está já está o quem então a FICO a FIOL e a Ferro Grão feitas vai mudar radicalmente a logística no Brasil e outro fator importante que está acontecendo no Brasil é o uso dos grãos para combustíveis a ingústria de etanol se fortalecendo como está se fortalecendo no Brasil com grãos de milho está gerando uma liquidez doméstica também muito maior o crescimento das carnes o Brasil com preço menor dos grãos na verdade as carnes se beneficiam então mais exportação de carnes do Brasil isso também fortalece o consumo doméstico então nós temos um potencial grande também nos próximos anos de aumentar muito o consumo doméstico isso gera uma liquidez na commodities gera um preço dentro de safra melhor então gera benefício para a cadeia como um todo então o produtor acaba se beneficiando também então a gente evoluiu muito nas últimas décadas mas não podemos parar agora porque a gente tem que continuar evoluindo e eficiência para continuarmos sendo competitivos e aí competir com a Argentina competir com os americanos obviamente os americanos já estão muito sem espaço já estão no nível de estabilidade mas aí é a questão mais tecnológica mesmo para a gente continuar sendo a referência no mundo em termos de produção agrícola excelentes comentários obrigado Paginato beleza Tiago não havendo mais perguntas a videoconferência de resultados referente ao primeiro trimestre de 2024 da SLC Agrícola está encerrada o departamento de relações com investidores está à disposição para responder novas perguntas e sanar quaisquer dúvidas muito obrigado aos participantes e tenham bom dia bom dia a todos e better então tchau tchau